Eu cansei de viver chorando Cantando agora sou feliz A tristeza mora ali ao lado E é bem fácil fazer o que eu fiz Amigo, siga o ditado Que a música ao amor conduz Canta quem canta Seus males espanta De um samba de amor Pode surgir a luz Canta quem canta Seus males espanta De um samba de amor Pode surgir a luz Eu tenho no peito um tesouro O meu coração é de ouro Em samba de couro de lata Não devo tostão a ninguém Sou mestre e não sinto cansaço A minha corrente é de aço Se quer ser feliz Cante comigo também Eu cansei de viver chorando Cantando agora sou feliz A tristeza mora ali ao lado E é bem fácil fazer o que eu fiz Amigo, chega o ditado Que a música é o amor, pontos Canta quem canta Seus males espantam Que um samba de amor Pode surgir a luz Canta quem canta Seus males espantam Que um samba de amor Pode surgir a luz Eu tenho um peito, um tesouro O meu coração é de ouro Em samba de couro de lata Não devo tostão a ninguém Sou mestre, não sinto cansaço A minha corrente é de aço Se quer ser feliz Cante comigo também La 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 Amém.